Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não tivéssemos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Gostei de sua descrição. Viram pastor Nando agora? Ô, Nando Moura! Não, cara... Você tá querendo passar uma imagem pras pessoas... Eu sou publicano, cara. Não, publicano não, você é hipócrita. Olha só, o cara virou um pastor aqui agora, pastornando, querendo citar a Bíblia. Olha as coisas que você fala na rede social agora, numa live aqui... É, eu falo muito palavrão, cara. Aí na live aqui você tá querendo colocar... É, eu falo muito palavrão. Não, só um minuto. Você tá querendo colocar aqui na live como se você fosse um servo do Senhor, pastorno. Não, você virou pastornando agora na minha frente? Cara, não sou santinho, não, cara. Não sou santo. Eu não tô falando isso, não. Não, você pelo contrário, você na sua rede social xinga a todos. Me xingou de vários adjetivos. Então, xingou de vários adjetivos. E agora tá querendo citar a Bíblia aqui pra poder pagar de Nando pastor? Virou pastor, galera. Olha o que eu consegui fazer. Consegui fazer um cara que xinga todo mundo e virar pastor. E você merece. Que tentativa desesperada de tentar limpar a sua imagem. Ah, você é mentiroso. E aí depois... Você é mentiroso. Galera, daqui 5 anos, daqui 5 anos, vocês vão ver onde é que esse cara vai estar e onde é que eu estarei. Os frutos... Você vai estar lambendo... A árvore se vê pelos frutos. Vai estar lambendo botas de Jair Bolsonaro. A árvore se vê pelos frutos. A árvore se vê pelos frutos. Daqui 5 anos... Vai estar lambendo as botas de Jair Bolsonaro. Daqui 10 anos eu vou ter 35 anos de idade. É, 35 anos de idade. Você vai ver onde é que esse cara vai estar e onde eu estarei. E era no sentido de status, não. Era no sentido de frutos que eu vou produzir e onde esse cara vai estar. É tranquilo. O que você leu aí foi uma descrição sua. A sua imagem podre que você está tentando ressuscitar como pastor Nando, isso é pífio. Isso é pífio. Que tentativa desesperada de tentar mudar a imagem de alguém que é desonesto, é mal educado, me xingou até a última palavra para poder vir aqui... Eu te chamei de anão e nandoloide. Isso não se compara de me chamar de servo, de satanás. É isso.